E aí galera, beleza? Tem dedutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu quero trazer uma novidade da Google que vai fazer com que você possa controlar o seu smartphone por completo usando a sua voz. E pra fazer isso a gente vai utilizar esse aplicativo aqui que está no APK Mirror, é o Voice S 1.0. Ele está em beta. Bom, só era possível você obter ele se você fosse um testador beta. Só que o número de testador beta foi atingido, então não dá pra conseguir mais ser um testador beta do aplicativo. Entretanto é possível fazer o download pelo APK Mirror do APK. Então pra você fazer isso você vai no link da descrição, aí vai descer até aqui embaixo e vai clicar no botão download. Você vai fazer o download aí do aplicativo, né? Estamos fazendo aqui com o ES Downloader. Ele pesa apenas 5 MB e também é levinho. Aí você vai clicar aqui depois em abrir pasta. Vai mostrar onde está o aplicativo, .apk. Como já fizemos o download de uma versão anterior, vai estar aqui também. Bom, então aqui está o aplicativo. Antes de fazer a instalação dele você vai abrir as configurações do seu dispositivo. Vai ter que vir até a guia de segurança. E vai ter que certificar que aqui está marcado para aceitar os aplicativos que não estão na Google Play, de fontes desconhecidas. Feito isso, basta apenas agora você clicar em cima do APK, clicar no botão instalar, clicar em próximo e instalar. Vai começar a fazer o processo de instalação desse APK. Aí você aguarda um pouquinho. Como podem ver o aplicativo foi instalado, você pode clicar aqui no botão abrir. Ele já vai pedir automaticamente para você ativar ele na acessibilidade do seu Android. Então você dá um OK. E aqui em acessibilidade, você vai marcar ele clicando em cima e clicando aqui para ativar. Dá um OK. Beleza. Pode clicar aqui em configurações. Feito isso, ele já vai estar ativo. E aí, olha só como é que ele vai funcionar. Você pode descer aqui a barra de notificações e você clicando em cima, ele já vai iniciar. Eu vou mostrar para vocês então um exemplo bem simples de como ele funciona. Quando eu clicar aqui, todas as funções do meu dispositivo vai ter um número. E eu falando esse número, vai abrir essa função. Então vamos clicar em cima dele aqui. 9. Então olha só. Eu abri o Chrome. 4. OTT Tutors. 34. 34. 17. Então como podem ver, fizemos uma navegação. Eu abri o meu navegador e eu entrei no meu site Então é bastante simples, é muito eficiente Dá bastante resultado, você pode controlar o seu Android de forma completa Essa versão ainda está em beta, então pode ser que muita coisa melhore Mas você pode experimentar o aplicativo a partir do seu Android de forma simples e muito eficiente Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente É uma função do Google, é uma ferramenta da Google para melhorar ainda mais a nossa vida com o smartphone Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham curtido Se gostou, deixe o seu gostei Se for novo por aqui, se inscreva em nosso canal E nos vemos como sempre em um próximo vídeo, então, beleza? Um grande abraço, por hoje é só, eu fui, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho